O Ministério Público observa que a paciente, economicamente, por suficiente, portanto, preenche os requisitos da liberdade provisória. Então, deve ser aplicada a regra do artigo 350, combinado com o artigo 325, parágrafo 1º, inciso 1, ambos do Código de Processo Penal, dispensando seu aventramento de fiança. A hipótese é que, como ele tem a profissão dele e essa profissão dele não tem, condição dele aferir renda mensal comprovada, suficiente para o pagamento da fiança, deve ser concedida a liberdade, mediante pagamento de fiança, só para aquelas situações de pessoas que têm condição. Se vê se o que se trata de paciência economicamente é impossuficiente, realmente assiste a razão, a defensoria de impedir esse valor, não seja pago, seja dispensado o pagamento de fiança. São os termos dessa questão. Ok.